Além de ser um dos maiores comediantes de sucesso no Brasil, Paulo Gustavo soube aproveitar a vida com alegria e também sabia como multiplicar sua fortuna. Mas você já parou para pensar em como viveu essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir como foi a vida luxuosa de Paulo Gustavo. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritos sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora para o vídeo! Carreira Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, mais conhecido como Paulo Gustavo, nasceu em Niterói, no dia 30 de outubro de 1978. Além de ator e comediante, ele foi um artista completo, pois era também diretor, roteirista e apresentador. Paulo também passou sua adolescência na cidade de Niterói. Esclarecido com sua sexualidade desde a juventude, sofreu preconceito por parte até dos professores da escola em que estudava. Mas isso não foi o suficiente para parar o garoto que sempre foi um artista nato. Ao se formar no ensino médio, cursou a faculdade de turismo por um tempo, até se integrar na Casa de Artes de Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. O que foi uma ótima escolha, já que antes mesmo de se formar, em 2004, integrou o elenco da peça Surto, apresentando pela primeira vez a icônica Dona Hermínia. Em 2005, finalmente formou-se e então passou a integrar o elenco da peça Infraturas. E também começou a realizar participações na televisão, como na emissora Record, na novela Prova de Amor, e na emissora Globo, na série A Diarista. Já em 2006, estrelou e dirigiu o monólogo Minha Mãe é Uma Peça, com foco na história de Dona Hermínia, personagem inspirada na mãe do artista e um dos papéis mais marcantes de sua carreira. A peça foi concebida e escrita pelo ator e fez tanto sucesso que levou cerca de mais de 3 milhões de pessoas ao teatro. Sua atuação no espetáculo o rendeu uma indicação ao prêmio Shell, de melhor ator. Quatro anos depois, subiu ao palco com Hiperativo, show solo dirigido pelo colega e humorista Fernando Caruso. Na TV, o ator e humorista fez sua estreia com uma pequena participação em O Sítio do Pica-Pau Amarelo, até que em 2011 ganhou seu próprio programa no Multishow, 220 Volts. Na emissora também fez parte do elenco do Vai Que Cola e teve até o seu próprio reality, o Paulo Gustavo, na estrada. Ao longo de mais de 15 anos de carreira, conquistou o Brasil com seu bom humor e sua irreverência e se destacou nos palcos, no cinema e na televisão. Infelizmente, no dia 4 de maio de 2021, Paulo Gustavo faleceu com apenas 42 anos, sem decorrência de complicações após ter sido infectado pelo vírus da Covid-19. E mesmo que sua morte tenha sido sentida por todos os fãs, sua arte continua eterna. Até porque, como ele mesmo disse, rir é um ato de resistência. Relacionamento Em 2014, Paulo Gustavo e Thales Bretas começaram a fazer aparições públicas juntos em eventos em que o humorista comparecia. No entanto, em 2015, Paulo afirmou que estavam juntos e que o namorado era ótimo, lembrando que eles sempre foram um casal que demonstrava uma sintonia incrível, leve e, como o próprio Paulo, bastante divertida. Em dezembro do mesmo ano, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa, no Parque Lage, zona sul do Rio de Janeiro. Estima-se que, na época, o aluguel do espaço para uma festa desse porte saía em torno de 100 mil reais. Os dois vestiram fraques brancos e entraram de braços dados no altar ao som da tradicional marcha nupcial. O casamento contou com 500 convidados, entre eles muitos famosos, como Bruno Galeasso, Giovanna Eubank, Marina Rui Barbosa, Fiorella Matheus, Fernanda Paes Leme e Sharon Menezes. Mas foi em 2017 que o casal decidiu tentar aumentar a família e, infelizmente, não conseguiu, já que a barriga de aluguel sofreu um aborto espontâneo. Após quase desistirem do sonho de se tornar em paz, foi em 2019, depois de uma nova tentativa pelo mesmo método, que nasceram Gael e Romeu. Imóveis Sempre prezando pelo conforto de sua família, Paulo Gustavo foi dono de uma bela mansão na Barra da Tijuca, onde viveu bons momentos com seu marido e os filhos do casal. O imóvel fica localizado no condomínio Wimbledon Park, um luxuoso e refinado condomínio de alto padrão e com localização privilegiada, próximo à via mais importante da Barra, a Avenida das Américas. O local dispõe de muito conforto e segurança 24 horas. Embora o humorista fosse bastante discreto sobre os detalhes do imóvel, o condomínio apresenta diversas opções de casas e mansões que medem entre mil e dois mil metros quadrados, com opções de quatro, cinco ou seis quartos e áreas de lazer privativa. Para morar em um imóvel tão bem localizado e luxuoso, o artista desembolsou aproximadamente 15 milhões de reais. No portfólio imobiliário do humorista, constavam pelo menos mais dois imóveis de alto padrão. Um apartamento em Nova York, onde moram celebridades como Justin Timberlake e Mariah Carey, além de ser no mesmo bairro em que B.O.C., de quem o cantor sempre foi muito fã, possui uma casa. Lembrando que é uma das cidades mais caras para se ter um imóvel. O local é avaliado em pelo menos 30 milhões de reais. O outro apartamento que se tem registro é em Niterói, cidade natal do ator, que sempre demonstrou bastante carinho. Para ter esse conforto de frente para o mar, Paulo Gustavo desembolsou a bagatela de dois milhões de reais. Deu para ele viver com bastante conforto, não é mesmo? Viagens Sempre que a agenda ocupada permitia, Paulo Gustavo fazia as malas e aproveitava para viajar para os mais diversos destinos. México, Austrália e França são alguns dos países em que Paulo já esteve. Mesmo discreto, o artista e seu marido sempre dividiam com os seguidores cliques dos passeios em seus perfis no Instagram. Na França, o casal curtiu as férias e posaram juntinhos à beira do rio Sena. Lembrada por seu romantismo e charme, Paris é um dos destinos mais procurados pelos apaixonados. Quem busca uma experiência única na cidade de luz não economiza. Se hospedar na suíte presidencial do hotel 5 estrelas mais caros do país, o George 5, por exemplo, pode ficar por até 50 mil reais a diária. Conhecida pelos seus templos religiosos e praias incríveis, a Tailândia foi palco de mais uma viagem romântica de Paulo e Bretas. Lá conheceram as Ilhas Pipi, famosa pelas suas praias paradisícas, com águas límpidas e celestialmente azuis. A Tailândia é bastante procurada para quem curte uma viagem exótica, mas também muito requintada. Para uma noite em um hotel 5 estrelas, por exemplo, é preciso desembolsar aproximadamente 6 mil reais. A Austrália foi outro destino visitado pelo artista, que fez questão de registrar os momentos mais especiais da viagem. Sem deixar de lado o bom humor, Paulo Gustavo não perdeu a oportunidade de mergulhar nas belas praias do país. O hotel australiano mais caro fica rodeado pelo mar azul da grande barreira de corais e ainda presenteia seus hóspedes com tratamentos relaxantes, estéticos e espetáculos artísticos. Sua diária custa quase 10 mil e 500 reais. Itens de luxo O ator Paulo Gustavo sempre chamou a atenção perto ou longe dos holofotes se não era de se esperar menos, já que seus looks e acessórios eram cheios de estilos e de peças de grife. Uma ida ao cinema com o Paulo, por exemplo, poderia ser muito mais luxuosa do que você imagina. Em uma sessão de filme fechada exclusivamente para o ator, a Anitta, sua família e amigos da cantora, ocorreu uma divertida, coincidência fashion, entre aspas. Ele e a musa surgiram com calças bem parecidas, ambas assinadas pela grife Gucci. A peça da marca italiana é para poucos, já que pode custar até 8 mil reais. Também da marca Gucci, mas decorado com cristais Swarovski, Paulo já posou ao lado de Ingrid Guimarães, utilizando óculos avaliados em mais de 7 mil reais, como modelos semelhantes da marca. No auge da fama, Paulo também investiu caro no conforto da sua família. Para isso, o humorista comprou uma aeronave particular para cumprir a sua agenda sempre cheia de compromissos. O exemplar é da marca americana Cessna, no modelo Citation Sovereign. Sendo bastante moderno, contando com uma cabine ampla e espaçosa, sistema de climatização, internet via satélite, e tem capacidade para até 8 pessoas. O jatinho custa quase 8 milhões de dólares, o equivalente a 40 milhões de reais. Homenagens É inquestionável que a importância de PG na cultura brasileira vai ser eterna, e por isso foram inúmeras as homenagens ao ator. Além de Beyoncé, a diva do ator, diversos famosos familiares e amigos próximos fizeram questão de postar em suas redes sociais palavras de carinho e afeto em datas importantes que relembram o humorista. Até porque é fato que ele deixava um sorriso por onde passava, e por isso cultivou várias pessoas com a sua simpatia e simplicidade. Um verdadeiro exemplo e modelo a seguir. Além disso, no carnaval de 2022, a tradicional escola de samba São Clemente fez questão de desenvolver um enredo todo em homenagem ao ator, titulado como Minha Vida é uma Peça, que contou a trajetória da vida do ator. Bem emocionante. Em dezembro do mesmo ano, foi lançado através da plataforma Amazon Prime o documentário Filho da Mãe, um reencontro com Paulo Gustavo, que fez referência a um dos trabalhos mais importantes do comediante, a franquia de filmes Minha Mãe é uma Peça, e eterniza momentos do comediante com a família e amigos. O documentário foi um sucesso no streaming, tornando-se o mais assistido em pouco tempo. Para se ter ideia da importância dele, existe a Lei Paulo Gustavo, criada para incentivar a cultura, o audiovisual e garantir ações emergenciais, em especial demandas pelas consequências do período da pandemia. Isso sem contar as estátuas instaladas em Niterói, ou a emocionante missa do sétimo dia no Cristo Redentor. Fortuna Dono de uma carreira de sucesso e muito consolidada, a fortuna acumulada pelo humorista ao longo dos últimos anos deve ser imensa. Nos palcos, Paulo Gustavo atraiu multidões para os seus espetáculos. São cinco peças de sucesso ao longo de sua carreira. Hiperativo e Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, levaram ao todo cerca de 5 milhões de pessoas ao teatro. Para se ter uma ideia, ao protagonizar Minha Mãe é uma Peça 3, lançada em 2019, ele entrou para a história do cinema nacional como o filme mais assistido do país. O total arrecadado é de quase 143 milhões de reais. Além dos filmes desse sucesso, o artista participou de outras grandes produções do cinema brasileiro, como Fala Sério, Mãe, ou Homem São de Marte, E É Pra Lá Que Eu Vou, e Minha Vida em Marte, que só em setembro de 2021 já havia arrecadado 80 milhões de reais, com um total de mais de 5 milhões de espectadores. Impressionante! Também se arriscou na literatura e em 2015 publicou o livro Minha Mãe é uma Peça, com histórias inéditas de Dona Hermínia. Além disso, lembrado pelos seus looks icônicos, no mesmo ano lançou a marca de roupas PG, que o humorista revelou ser um investimento seu para se conectar com seus fãs através do seu estilo. Ainda vestido de Dona Hermínia, o ator e humorista faturou alto também com campanhas publicitárias. Para o Dia das Mães, especula-se que Paulo faturou cerca de 700 mil reais para protagonizar duas campanhas, tudo graças ao grande carisma e apelo popular que o artista teve e sempre terá em diferentes cidades e classes. Outro reflexo disso é o grande número de seguidores que ainda acumula nas redes sociais. 15 milhões no Instagram, 6 milhões no Facebook e 1 milhão no Twitter. O sucesso de Paulo Gustavo foi ainda mais longe. Ele chegou à TV com shows adaptados das suas criações teatrais, mas também com outras produções. No canal Multishow participou de alguns programas, a exemplo do Vai Que Cola, que é uma das produções que mais dá audiência, mostrando a força e sucesso do humor popular. Assim, estima-se que com tantos investimentos e sucesso em seus trabalhos, Paulo Gustavo acumulou uma fortuna de pelo menos 100 milhões de reais, que ficou dividida entre seus herdeiros. Ainda hoje, Paulo Gustavo é um artista bastante reconhecido e lembrado. ele deixou de herança seu trabalho e talento, que são exemplo, inspiração ou motivos de alegria para muitos. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. O canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.